A Câmara Municipal de Anápolis fez o lançamento da Escola do Legislativo na manhã desta quinta-feira, dia 20 de junho. Através de uma aula inaugural ocorrida na Estância Parque Hotel, os vereadores e servidores de gabinetes e departamentos da Casa puderam conhecer os cursos que serão oferecidos a partir de agosto. Os parlamentares falaram sobre a iniciativa da mesa e que tem como diretora a vereadora professora Geli Sanches. É muito importante que você esteja sempre aprendendo e dar orientação aos nossos gabinetes, ao pessoal que trabalha com a gente, a atender melhor o público, atender sempre no desenvolvimento dos projetos e dos requerimentos e tudo mais. Eu acho que é importantíssimo, quanto mais você aprender e você estiver junto com os colegas e o pessoal que vão ministrar o curso, é importante você estar sempre de olho e prestando atenção em tudo que você vai beneficiar a população. Tem vereadores de vários segmentos, no meu caso eu tenho contato com o meu povão de bairro, mas eu nunca trabalhei em órgão público, não tenho conhecimento nenhum das coisas públicas. Então, essa escola, esse curso é de extrema importância para todos nós, para a assessoria dos nossos gabinetes, para que a gente possa fazer as coisas de maneira correta. A iniciativa vai contribuir muito, não só com os nossos vereadores, mas com todos, porque sempre nós somos eternos alunos na vida, né, sempre temos que buscar aprender, buscar atualização, buscar novos conhecimentos para nos auxiliar no nosso trabalho como vereador, no trabalho comunitário que a gente faz, na vida da gente em geral. Então, sem dúvidas, tudo que vem para somar, tudo que vem para colaborar é importante. Essa é a iniciativa boa da minha diretora, eu acho que vai ajudar. Valeu como uma iniciativa importante, até para trazer mais capacitação, tanto para nós vereadores, quanto para os nossos assessores que atendem no gabinete. É para ganhar tempo, coisas que nós poderíamos gastar aí um, dois anos para aprender na prática, nós podemos nos preparar, aprender com pessoas que têm um gabarito, que têm uma formação, que vai fazer com que agilize a nossa capacitação, para que a gente possa trazer isso de volta para as pessoas que nos procuram nos gabinetes. As pessoas que trabalham conosco têm que estar realmente afiadas, preparadas no tratamento, porque o nosso atendimento são para variadas camadas da sociedade. Então, nós recebemos lá, desde aquela pessoa mais simples, mais humilde, até a pessoa mais graduada, enfim. Então, eu acho que também na emissão de documentos, enfim, de correspondência, e nosso pessoal tem que estar preparado para dar realmente aquela sustentação ao vereador. Porque é que nós chegamos agora, e não tem uma prática do legislativo, do judiciário, mas jurídico, né? Então, a gente vê que é necessário, a gente está aprendendo, e com certeza nós vamos ter aulas importantes aqui para o nosso dia a dia, nos gabinetes, para estar organizando, buscando melhor atendimento, e levar uma satisfação melhor para os nossos eleitores, a população. Vejo de uma forma extremamente positiva. A Câmara Municipal hoje tem o privilégio de ter, dentro do seu quadro de vereadores, um dos vereadores que também tem o conhecimento necessário para poder dirigir um curso importante como esse, que é a vereadora, a professora Geli. Vão ser discutidos temas que vão realmente estar melhorando a nossa atuação junto à Câmara. Quero parabenizar o presidente, a professora Geli, que vai ser a nossa diretora, que realmente é uma atitude que eu já tinha esse projeto em mente, e fico muito feliz por ter partido da mesa diretora, de estar nos preparando para que a gente possa ser um vereador mais atuante, com maior conhecimento, para que a gente possa realmente estar levando um serviço bem próximo à nossa cidade. Eu vejo que a escola do Legislativo vem nos preparar, digamos assim. Temos uma... é o primeiro mandato, temos uma noção, eu acredito que boa, para iniciar os trabalhos do nosso mandato. Mas temos uma necessidade de preparar os nossos assessores. Eu avaleio isso com uma grande importância para a execução do cargo, do mandato de vereador, levando em consideração principalmente as demandas sociais, que são muito grandes. E a cada dia que passa, nós precisamos entender e conhecer, através daqueles que sabem muito mais do que nós, que são os palestrantes, como conduzir o mandato. As aulas começarão no mês de agosto e serão ministradas no plenário da Câmara Municipal. Serão oferecidos quatro cursos. Processo Legislativo, que será ministrado por Gessé Alves de Almeida. Organização e Administração de Gabinetes, que tem como professor Ieso Costa Marques. Redação Legislativa. Aula a ser realizada por Leonardo Rodrigues de Souza. E Oratória, que será ministrada pela fonoaudióloga Ileris de Cássia Ruda Mourão. E Oratória, que será ministrada pela fonoaudióloga Ileris de Cássia Ruda Mourão.